Oi gente, sou eu, professora Aline, professora de ciências da Escola Municipal Vitor Hugo. Estou aqui com a Elza hoje para falar para vocês que além da campanha do Dezembro Laranja, a gente tem o Dezembro Verde, que é uma campanha de conscientização brasileira realizada em vários municípios no mês de dezembro. E qual é o foco? É combater o abandono e os maus tratos contra os animais. Então a Elza aqui foi uma dessas, que a gente acabou adotando. E ela fica aqui na loja, eu já apliquei o antipulga, a gente vem e fuga na vacina. Né Elzinha? Então gente, o que é considerado maus tratos? Você manter um animal preso em uma corrente? Maus tratos. Você abdicar de tratamento médico? Maus tratos. Você não fornecer comida e água limpa para o seu animal, também é considerado maus tratos. E o abandono, gente, é passivo até de pena, tá? Então não tem essa de deixar o cachorro na rua. Se tiver alguma filmagem, vão filmar sua placa. E pela lei 6.605 de 1981, pode dar problema para você. Então, o importante é isso, gente. Além do dezembro laranja, a gente pensa nos bichinhos. Tanto na questão da prevenção do câncer de pele, que eles também podem ter, sobretudo gatos brancos na ponta de orelha deles. É importante passar um filtro solar específico para animais. E o dezembro verde, contra os maus tratos e abandonos, tá bom? Então, custa nada. Cada um adota um animalzinho e casta e fica todo mundo feliz, tá bom? Um beijinho, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.